O presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chileno Sebastián Pinheira no Palácio de la Moneda. Outros chefes de Estado da América do Sul também foram a Santiago para discutir o futuro da região. Todos posaram para a tradicional foto oficial na frente do Palácio do Governo, que é a antiga Casa da Moeda do Chile, um prédio histórico, construção colonial que já foi bombardeado e reconstruído. Na agenda, a renovação e o fortalecimento da região sul. Oito países apoiaram o documento final. A Bolívia, o Uruguai e o Suriname participam das negociações apenas como observadores. A declaração assinada dá início de fato ao ProSul, que vai coordenar uma integração, um desenvolvimento mais efetivo aqui dos países da América do Sul. A estrutura será mais ágil e flexível com respeito à democracia, à liberdade e aos direitos humanos. O Chile vai ocupar a presidência pró-tempore do grupo por 12 meses, que depois será transmitida ao Paraguai. A criação do ProSul foi um dos objetivos da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. O nosso sul foi praticamente extinta no dia de hoje, né? Falta prática. E a ProSul está aparecendo. Nós não podemos admitir que as políticas dos países aqui sejam movidas por ideologia.